Oi galê gaiteiro velho, bueno meus amigos do canal Ideal, próxima sexta-feira estaremos reverenciando, comemorando, estaremos enaltecendo através da gaita do Lucas e através da prosa buena com a Neiva e com o Altair Buffon, a semana farroupilha aqui do canal Ideal, direto aqui do CTG, espelho da tradição de Xenxerê. Um abraço nos amigos, contamos com a sua audiência. Hasta la vuelta parceiro! Continental Obras e Serviços